O que fazemos soma-se A este edifício Este prédio Esta grande construção chamada vida Cada ato Cada sentimento Cada pensamento Quando o mestre Jesus Com simplicidade nos chama a atenção Para avaliar o que estamos colocando De material nesta construção É para que esta construção Seja sólida Seja firme Observamos quantas pessoas Constrói a sua vida E por nada Esta vida Simplesmente desaba Acá nós temos relatos Acá entre vocês E aqueles que nos acompanham Existem muitos relatos Onde construiu muito em sua vida Principalmente na área Material Construíram Grandes Projetos Mas este não se manteve Pois a verdadeira construção Se faz pelo conhecimento Quando nós colocamos Quando nós colocamos Mais conhecimentos Em nós Nos tornamos mais fortes Mais seguros Mais sólidos Não adianta construir um prédio Se não tiver o alicerce verdadeiro Quando não se tem o conhecimento claro Daquilo que faz Tu podes fazer bem Mas chegará uma hora Que irá roer O que nós fazemos Para ajudar a cada um Auxiliamos a cada qual A construir a sua vida Os seus atos Aquilo que realmente é útil Para a tua vida Passamos as informações necessárias Para que cada atitude Seja somada Em sua existência eterna Para que aquilo que você adquira Não fique apenas por um momento com você Mas se multiplique em suas mãos Não importa o que seja Uma família Quando construída Ela não pode roer Não Ela não pode Desabar A família É uma união de espírito Que juntam-se na matéria Para que um ajude o outro Nesse projeto de crescimento espiritual Assim também Quando você Constrói uma carreira Uma carreira profissional Não pode roer Ela tem que estar sempre Se solidificando Pelo conhecimento Todo aquele profissional Que chega ao patamar De teu conhecimento Se este não se renovar Ele cai Desaba sua construção Mas se ele está aberto A receber novos conhecimentos Aquele edifício Vai se solidificando A cada dia Todos nós Todos nós Estamos em constante Em constante Em constante desenvolvimento A pessoa A pessoa que acomoda-se Ela perde o tempo Da própria vida E começa a reclamar De que nada De que nada De que nada dá certo Pois ela está fora Do seu próprio tempo E não consegue E não consegue Não consegue mais Novamente A atitude de buscar Como nos ensinou Cristo Jesus Nos faz sim Alcançar Alcançar O que deixamos Atrasar em nossa vida Quando queres Alguna coisa Não esperem Não esperem Busquem A afirmativa De que não sabe O que fazer É um erro Gravíssimo Se não está Sabendo o que fazer Faça o principal Apegue-se a Deus Faça o na prece Mas eu não vejo Deus Eu preciso de dinheiro Que eu vejo Para pagar as minhas Dívidas É assim Que muitos Pensam Porque estão Simplesmente Sobrecarregado De matéria De energia Material Mas e a energia Da vida É espiritual Quando se fala Em Deus Faz com que Aquele que quer Ter a força Da vida Tenha esta energia Em si Para tomar Providências Não sabes O que fazer Para E faça O essencial Ligue-se A Deus Ligue-se A esta força Que te mantém Vivo Com isto Naturalmente As ideias Surgem Em tua cabeça Não como um passe De mágica Mas como uma ação Correta Naquilo que você quer Queres melhorar Queres saber O que fazer Comece Encontre-se Com Deus Faz o na prece E naturalmente As energias Do conhecimento Do entendimento Da segurança Da capacidade Ela surge Dentro de você A alegria Da vida Volta A brilhar Dentro do coração O problema Continua O problema Está aí Mas a solução Começou no interno A sua alma Está mais brilhante Tem a força De refazer A sua construção O que é necessário Agora Agregar Agregar Outras forças Que horas Estás a faltar Pois a principal Você já adquiriu Essa energia Chamada Deus Dentro de você Estás precisando De recursos Financeiros Moibian Já tem a energia Da vida Dentro Os recursos Vem Como Ação Ação e reação Trabalho Trabalho Trabalhar Fazer Executar Muitos alegam Que não tem Trabalho Não Não tem Trabalho E quantos Trabalhos Deixastes De fazer Quantas Responsabilidades Cada um Não tem Com a própria Vida Pois viver Nos chama Responsabilidade Para trabalhar Trabalhar Pela vida Todos os dias A vida Renova-se Ao acordar Pois todos Nós acordamos Para um novo Processo De vida Ao acordar A vida Nos chama A responsabilidade De trabalhar Antes de sair Da tua cama Faz uma prece E peça-lhe a Deus Força Para corresponder A todas as tuas Obrigações A começar Pela principal Cuidar do teu Veículo físico Pois sem este Não adianta Não terás Mais nada Sem o corpo Físico Não adianta Querer ter Nada a mais Cuida do teu Corpo Após cuidar Muito bem Do teu corpo Tu irás cuidar Das tuas Obrigações Dentro do Ambiente Em que nasceu Para aquele Novo dia Estenda Este cuidado Este trabalho Junto àqueles Que Deus te concedeu Para conviver Pois estes Não são Qualquer Qualquer Persona Qualquer Espírito Quaisquer Espíritos Não Estes são Aqueles Espíritos Que antes de Encarnar Você se Comprometeu Em conviver Em somar Junto a estes Em ajudar Em ajudar E receber Ajudas Destes Após fazer A tua parte Junto aos Teus Familiares Estenda Este trabalho Para todas As outras Pessoas Com quem Tu convives Ao sair Ao sair Da tua Casa As primeiras Pessoas Que encontrar Não são Casuais São Espíritos Que tem Um grau De afinidade Com você Ah mas é Uma Persona Que está Passando Aleatoriamente Na rua Será Será que Aquela Persona Nada Tem A ver Com você Será que Aquela Energia Pois Uma Persona É Uma Energia Uma Força Uma Vida Ela Não Soma A Sua Quando Você Fala Um Bom Dia Para Esta Persona Ela Vai Te Responder E Esta Energia Ela Vai Somar No Teu Edifício Na Passas E Nada Fala Não Está Trabalhando Não Está Trabalhando Pois Aquela Persona Pode Ser Aquela Mesma Que Lá Adiante Você Vai Bater A Porta Dela Para Pedir Um Trabalho E Ela Vai Dizer Eu Conheço Você Não Sei Da Onde Porque Você Se Ligou A Ela Por Uma Palavra Bom Dia Um Bom Dia Que Você Deu Pode Mudar Totalmente A Tua Vida Na Condição Profissional É Você Que Está Construindo A Tua Vida Mas Se Você Sai De Casa Emburrado Não Assim Que Fala Emburrado Que Palavra Não Sai Emburrado De Casa De Cara Feia E Não Quer Dizer Bom Dia Para Ninguém Não Está Trabalhando Na Construção Do Que É Melhor Para Você São Os Mínimos Detalhes Que Faz Com Que Um Prédio Torne Se Imenso E Abrigue Tantas Pessoas Seja Para Moradia Ou Para Trabalho Este Prédio É Você O Que Constrói O Que Você Colocou No Seu Edifício Hoje Já Disse Um Bom Dia Para Uma Persona Aparentemente Estranha Tu Já Disse Um Bom Dia Para A Persona Que Está Do Teu Lado Será Que Esta Persona Que Você Sentou Ao Lado É Estranha Para Você Ou São Almas Afins Afinadas Pela Evolução Pois Se Vocês Estão Aqui É Porque Tem Alguma Coisa De Familiaridade Pelo Conhecimento Pela Busca Mas Se Você Do Lado De Uma Persona Que Pensa Aparentemente Igual A Você Você Não Consegue Se Relacionar Como Irá Se Relacionar Com Outras Que Tem Uma Frequência Totalmente Diferente Da Tua Quem Consegue Fazer No Pouco Prepara-se Para Fazer Para O Muito Relacione-se Some Em Tua Vida Energia Vibrações Troca De Vida Todas As Pessoas Com Quem Você Cruzar São Espíritos Dentro Desta Imensidão De Almas Encarnadas Com Qual Você Tem Um Comprometimento É Necessário Construir Todos Os Dias Uma Nova Vida Ensinamos As Fórmulas Simples Como Simples Ensinou Cristo Jesus A Toda A Humanidade Para Que Todos Possam Ter O Que É De Melhor Desta Vida É Muito Importante Entendermos Que A Nossa Vida Nos Pertence E Deus Nos Dar A Liberdade De Construí-la Como Quisermos Não Há Imposição Deus Não Impõe Nada A Ninguém Deus Permite Que Todos Possam Ter Conforme A Construção Que Faz Queres Trabarar Queres Ter Um Trabalho Comece 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 A Construir Um Novo Edifício Comece A Somar Mais Nesse Edifício Que Desejas Que Seja Grande Comece Não Faltará Não Faltará Todo O Auxílio Que Vieses Buscar Mas Se Nada Faz Nada Acontece Mas Se Tudo Faz Tudo Soma Estaremos Do Lado De Cada Uno Para Dar Todo O Suporte Que Cada Qual Precisas Não Importa Qual Era O Problema Que Tu Tienes Não Importa Qual Obstáculo Que Estás A Enfrentar O Que Importa Que Você É O Grande Construtor Da Tua Vida E Se Precisar De Qualquer Que Seja A Ferramenta Tenha Certeza Deus Nos Permite Colocar Nas Tuas Mãos Mas Não Basta Ter Esta E Não Usar A Ferramenta É Colocada Mas O Trabalhador Precisa Usá-la Estaremos Estaremos Do Lado Estaremos A Frente E Na Retaguarda Para Dar Todo O Suporte Que Você Veio Buscar Pois Esta Esta É A Vontade De Deus Que Você Seja O Grande Construtor De Tua Vida Deus Bendiga A Todos Gracias Você Gostou Desse Vídeo Então Deixe Seu Like Inscreva Se No Canal Compartilhe Com Seus Amigos E Ative O Sino Para Receber As Nossas Mensagens Se